Música Olá queridos, tudo bem? Hoje estamos aí no último dia, né? Esse é o último vídeo do nosso estudo bíblico sobre a fé, pelo menos nesse tempo, né? Porque nós vamos continuar falando sobre fé no nosso dia a dia. Afinal de contas, a fé precisa fazer parte do nosso dia a dia, do nosso contexto de vida, do nosso estilo de vida. E aí eu quero apenas lembrar o texto que nós lemos ontem, mas hoje eu vou estar lendo apenas o versículo 17 de Romanos 10. E aí nós vamos entender um pouco mais de como essa fé é produzida em nós e através dessa produção dessa fé, que é um dom de Deus, nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. A nossa vida, a nossa história e a pregação do Evangelho através da nossa vida seja eficaz na vida das outras pessoas, gerando fé nessas pessoas. A Bíblia vai dizer em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você me pergunte, pastor, no primeiro vídeo nós vimos que a fé, ela começa, essa palavra fé, ela começa sendo dita no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, você não tem a expressão fé, mas nós vamos, já falamos também sobre isso, que você vai ver a expressão fidelidade. A expressão fidelidade, ela tem o mesmo sentido dessa fé que nós falamos hoje. O interessante é que algumas pessoas do Antigo Testamento viveram essa fé. E aí, se a fé, ela é produzida através de ouvirmos a palavra de Deus, como que, por exemplo, Abraão viveu essa fé? Como, por exemplo, que tantas outras pessoas, como Josué, que foi dito também ao longo desse estudo bíblico, como Moisés, como que essa fé foi produzida neles, se eles não ouviram ninguém pregar o Evangelho? Irmãos, é muito simples. A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a mensagem de Deus. A fé, ela vai vir quando você ouve a voz de Deus. Esses homens ouviram a voz de Deus. A palavra vai dizer que Abraão estava lá na sua tenda e que Deus falou com ele. Abraão, sai da tua tenda, sai da tua parantela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus se apresenta a Moisés na Sarsardente e aí ele fala com Moisés. E ao longo da história ali do êxodo, você vai ver Deus falando com Moisés em vários momentos. Aí você vai ver, por exemplo, Deus falando a Josué quando Moisés morre. E aí você vai ver também Deus falando a Jó. Talvez você possa pensar que Deus falava apenas aos profetas. Deus não falava apenas para aquele que tinha o ofício de profeta no Antigo Testamento. Deus se manifestava sim aos profetas para que ele falasse ao seu povo. E aí essa ligação entre Deus e o profeta é para levar a mensagem ao povo. Agora, em vários momentos existiam sim pessoas ali, personagens bíblicos em que Deus falou com essas pessoas sem que eles fossem profetas, assim como eu e como você. Pessoas que Deus tinha acesso através da intimidade. Eles não ouviram a palavra de Deus sendo pregada por mim ou por você, mas eles ouviram o próprio Deus falar com eles, exatamente por causa da intimidade. Agora, a intimidade gerou fé para que eles pudessem, ao ouvir a voz de Deus, saber que era Deus quem estava falando. Então, a fé faz com que a gente perceba que a voz que estamos ouvindo é a voz de Deus. Que quando a palavra é pregada, então somente a palavra é pregada, você saiba que a voz de Deus está nessa palavra que é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Aqui não contém a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita e que foi inspirando homens a escrevê-la. Mas não é porque foi o homem quem escreveu, o homem foi um instrumento de Deus para escrever. Então, Deus escreve a sua palavra através de mim e de você, através de tantas pessoas que escreveram. Como que Deus pode escrever a sua palavra através da minha vida? Quando eu sou imitador de Cristo, eu estou vivendo, através da fé, essa palavra. Quando essa palavra, ela produz a fé em mim e, como a própria Bíblia diz, ela fica cravada no meu coração. A minha vida passa a ser uma vida de fé. Eu passo a viver, não por vistas, mas eu passo a viver pela fé. Então, assim, eu não preciso ver para crer. Eu só preciso crer de maneira, sabe, profunda, de que tudo aquilo que eu estou vivendo é a vontade de Deus. E que quando eu saio dessa vontade de Deus, onde eu tento pegar atalhos, onde eu tento ajudar a Deus a me abençoar, ou abençoar a minha família, ou abençoar aquele que eu quer, que eu queira, né, tentando ajudar a Deus, eu percebendo que o que eu estou fazendo é errado. Eu só vou saber disso, né, eu só vou ter noção, por exemplo, do pecado, a partir do momento que a intimidade com Deus produz em mim vergonha, repulsa pelo pecado. Se não, esse pecado, ele talvez, aos meus olhos e aos seus olhos, nem seja pecado. Então, queridos, aqueles homens de Deus, através da intimidade com Deus, ouviram a voz de Deus, e a fé que já havia sido produzida neles, fez com que eles soubessem que é a voz de Deus. Afinal de contas, se Abraão ouvisse uma voz e tivesse certeza que fosse, por exemplo, o inimigo falando com ele, ele não teria saído, né, da sua tenda, saído da sua parentela e ido, né, pra onde, pra qualquer lugar que ele nem sabia pra onde era. A fé fez, inclusive, Abraão, levando o seu filho para o monte, levando Isaac para o monte, dizer pra Isaac, onde está o cordeiro? Que era a pergunta de Isaac, e ele dizia, Deus proverá. Deus proverá. Pai, onde está o cordeiro? Deus proverá. A fé fez ele saber que Deus ia prover o cordeiro. Mas, naquele momento, o que Deus queria era provar Abraão? Não. Era que o coração de Abraão estivesse totalmente entregue a ele. E Abraão provou isso. Abraão provou isso pela fé e Deus proveu o cordeiro. Deus proveu o cordeiro. E a fé de Abraão, que era uma fé inabalável, fez ele ir até o fim na missão que lhe foi dada por Deus. O que nós temos feito com a missão que nos foi dada. O que nós temos buscado de entendimento e de respostas de Deus através do propósito de estar aqui. Porque existe um propósito de estar aqui como igreja. Existe uma missão de estar aqui como igreja. Existe a missão de Deus em que nós somos participantes e co-participantes e co-participantes para que esse propósito seja efetivo na vida de tantas e tantas pessoas. Assim como foi na minha, assim como foi na sua. O que eu tenho feito com o dom da fé que foi produzido em mim? O que eu tenho feito com a missão de Deus? Então, irmãos, essa semana, nesse estudo bíblico onde nós falamos sobre a fé, que você possa realmente, verdadeiramente, parar, pensar, analisar, orar e falar com Deus e pedir a Deus respostas daquilo que você precisa continuar fazendo. Lance as redes. Sejam pescadores de homens, de almas. Continue pregando o Evangelho. Continue falando da palavra de Deus para que, como no vídeo anterior foi dito, para que essa palavra possa gerar fé em outras pessoas. queremos ser verdadeiramente imitadores de Cristo? Se somos imitadores de Cristo, devemos continuar anunciando as boas novas. Devemos continuar anunciando o Evangelho. Devemos continuar anunciando a palavra de Deus. E que isso possa produzir fé na tua vida, na tua casa, na tua família e em tantas outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Estaremos, ao longo desse tempo, com mais estudos bíblicos para fortalecer a tua fé, para fortalecer a tua comunhão com Deus, fortalecer a tua intimidade com Deus, te fortalecer como igreja, te fortalecer como membro, te fortalecer como corpo de Cristo e como família do Senhor, que nós possamos nos fortalecer, mesmo que a distância, que essa fé continue fortalecendo a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. Deus abençoe e até o próximo estudo bíblico, assim eu falo, também em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz.